Olá pessoal, a E3 está chegando e muitas especulações, expectativas e muitos rumores surgem na internet a todo momento Então eu vou dar a minha opinião do que pode vir na E3 Olá pessoal, bem-vindo, me chamo Felipe, bem-vindo ao Detona Geek E a E3 está chegando e muitas especulações a todo momento estão rolando na internet Todos os youtubers estão dando suas sugestões, todo mundo faz suas teorias, supostos vazamentos Tem gente que sabe o que vai ter, tem gente que não sabe o que vai ter E eu vou dar a minha opinião de sincera do que pode ter nessa E3, olha só Muitas apresentações da Nintendo, elas têm uma, às vezes, uma má fama Lógico que tem E3, tem apresentações da Nintendo, né? Tanto a Nintendo Direct como também a E3 que são legais Mas ultimamente a Nintendo tem errado um pouco, né? Tem deixado a desejar muitas informações, né? Novos trailers Existem trailers de jogos bem relevantes que poderiam estar dentro de uma apresentação Que às vezes a Nintendo lança fora de uma apresentação, né? Então deixando aquela apresentação cheia de expectativas E aí como as pessoas criam muitas expectativas, às vezes ela não lança o que as pessoas querem E aí a culpa é da Nintendo por ter... né? Sempre as pessoas colocam culpa na Nintendo por não ter suprido essas expectativas E essa E3 não tá sendo diferente A E3 de 2021, tão cheio de especulações, né? As pessoas estão dizendo que pode vir o anúncio do novo Zelda, né? Do Zelda 2 Bem, eu acredito que pode até ter Mas eu não acredito que vai lançar ainda esse ano E também o que vai ser uma data de lançamento Quem sabe se tiver um trailer de Zelda 2 Eles já dizem, por exemplo, pelo menos o ano que será lançado Supostamente em 2022 E em um novo Zelda Breath of the Wild 2, né? Essa eu acho, né? Eu não acho que vim ainda esse ano, não Também se falaram muito de um suposto Metroid 2D Que já estaria pronto a ponto de bala pra ser lançado Bem, se for verdade Seria muito legal, né? Ter um novo Metroid Não sei se eu vou ter Eu já joguei no 3DS Mas eu preferi... Tava esperando mais pelo Metroid 4 do que o Metroid 2D Mas se vir, vai ser bem vindo E provavelmente vai ser logo agora pra outubro, setembro Que na janela de jogos ainda A gente não tem nem grandes lançamentos no final do ano Apenas os remakes de Pokémon pra novembro, né? Mas a gente não tem um jogo legal, assim De vendas de férias, que é o de dezembro A gente não tem o de outubro, né? O de setembro Então, possa ser, sim, que venha esse Metroid Também, as pessoas também estão torcendo muito Que venha o novo Donkey Kong, né? Eu não sei também É o que dizem Se vinha o novo Donkey Kong Também seria bem vindo Porque até agora também É uma franquia muito famosa da Nintendo, né? E não fizeram nenhum Donkey Kong Especialmente pro Switch Tem um que veio do Wii U pro Switch Mas não tem um feito exclusivamente do Switch, né? Com os gráficos Com toda a revolução da nova geração Eu espero muito que venha o anúncio Grande uso de Animal Crossing Que faz tempo que não tem um grande trailer É uma grande atualização Ou DLC De Animal Crossing Ele é bem famoso por trazer essas coisas Essas atualizações corriqueiras, né? E ultimamente parece que eles têm trancado Tudinho Não tem se falado nada Muitos códigos já foram encontrados Na Animal Crossing Com café Com expansão de loja E quem sabe Esse momento esteja chegando Agora na E3 Bem, gente Se não Sinceramente Se não for na E3 E teremos o anúncio De Animal Crossing De uma nova atualização Alguma coisa bem relevante Eu acho que não vai ser mais tão cedo E aí vai só eu tirar meu cavalinho da chuva Esperando grandes atualizações em Animal Crossing Quando eu falo em grandes atualizações em Animal Crossing Estou falando de Espação na expansão das lojas Novas frutas Alien Tour Timer E vários outros features Que tinham nos jogos antigos Que o pessoal amava Que estava esperando ter Agora no Unrise Que não veio Então eu acho que agora O jogo já tem um bom tempo de mercado Já concorreu God Então E3 É o momento ideal Para anunciar uma DLC Até porque foi na E3 Em uma das E3 Que foi anunciado Que íamos ter Um novo Animal Crossing Então pode ser que na E3 também Seja um espaço bem legal Dedicado para Para divulgarem Essa nova expansão Bem significativa De Animal Crossing E é isso que eu estou esperando Muito, 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 muito Sobre Pokémon Eu creio que teremos o anúncio Já um lançamento De Pokémon Unite Já vazou que foi registrado Um domínio de Pokémon Unite Então eu acredito muito Que está cada vez mais perto Bem perto mesmo Do lançamento de Pokémon Unite Já tive mãos abertos Já conseguimos jogar Eu adorei o jogo E eu espero muito Que chegue para o Switch Mais breve E o meu palpite É que agora na E3 Eles já vão anunciar Pokémon Unite E já em seguida Vão dizer Logo a mais apresentação Pokémon Unite Já vai estar disponível Para download No Nintendo Switch E no Android Então eu espero muito Que isso seja verdade Do Pokémon Unite Já os remakes A minha expectativa Dos remakes Como todo mundo já sabe Como a Nintendo Já é de costume de fazer A Pokémon Company É lançar um trailer Antes da E3 Então enquanto eu gravar Esse vídeo Eu ainda tenho Uma pequena esperança De que pode ainda sair Um trailer Tipo Talvez o anúncio saia hoje E o trailer seja Amanhã na sexta Enfim Mas A Pokémon Company Normalmente Ela lança um trailer novo Dos novos jogos Que vão vir E durante a E3 Eles apresentam De novo esse trailer E começam a falar Um pouquinho do jogo Mas normalmente Os grandes anúncios De Pokémon São feitos fora da E3 Então minhas expectativas Estão mais ou menos Estou esperando Esse anúncio Se não tiver nenhum anúncio Nenhum trailer Antes da E3 Então vou ficar esperando Que tenha alguma coisa Na E3 Provavelmente vão ter Porque eles querem vender O jogo E E3 é um local De muita visibilidade Então eles vão querer sim Divulgar Principalmente os remakes Eu não faço Na ideia Se eles vão falar Sobre Legends Não sei se eles vão falar Sobre Legends Mas eu acredito Que eles vão falar Sobre os remakes Sim Mostrar algum novo trailer Talvez sem grandes novidades Não sei né Tem muitas especulações Tem muitas dúvidas Sobre o seu Com os remakes Se vai vir Mega evolução Se não vai vir Mega evolução Que é que vai vir Ele de novo Nesse jogo E quem sabe Possivelmente Também o trailer De Legends Até porque Até agora Todo o marketing Dos remakes Eles estão assim Casadinhos Com Legends Quando lança um trailer Lança o outro Quando lança uma capa Lança o outro Quando lança uma data De lançamento Então lança o outro Então eu acredito Que eu acho Que durante todo o ano Tudo que forem lançar Para os remakes Eles vão lançar Do Legends E isso não é Por coincidência Porque os dois jogos Podem ter sim Alguma conectividade Que a gente ainda Não está sabendo Que eles ainda vão mostrar Por isso Tanto desse marketing Casadinho Remake de Snow Com Legends Se passando E Snow também Duas downs Tipo Está uma repetição Muito grande Entre dois jogos E eu tenho certeza Que vai ter Uma conectividade Fala-se também Muito de Pikmin 4 Não sei Eu esperei muito Jogar Pikmin No Switch Eu joguei Só um pouquinho Assim no Pikmin 3 Mas eu queria jogar A versão do Switch Uma nova versão Com funcionalidades online Bem robusto Com os gráficos Porque Pikmin Jogou muito bonito E no Switch Usando toda A capacidade máxima dele E da criação Da Nintendo Que é Uma desenvolvedora Muito boa Em jogos artísticos Então Pikmin 4 Era um grande É um grande jogo Que poderia vir Agora em 2021 E eu ficaria muito feliz Se vier lá pro final do ano Eu ia querer muito ter Não sei se eu ia comprar Mas eu queria ter E a E3 Está chegando Então gente Essas são as minhas apostas Não tenho grandes expectativas A gente não deve ter Mas eu acho que pode ser Que venha algum jogo Totalmente fora da caixinha Que a gente não está nem esperando Ou talvez até Um novo título Uma nova franquista E isso é pra surgir Então vamos aguardar a E3 E aí eu Quando tiver E3 Eu também vou voltar aqui Pra fazer um vídeo E falar sobre o que vimos na E3 Referentes Especialmente No Animal Crossing E especialmente Referentes A Pokémon Que aí como eu sou Jogador fã Eu posso opinar Sobre essas franquias Com muita bagagem Então pessoal Espero vocês Nos próximos vídeos Do Detonante Geek Não se esquece De deixar seu likezinho Se inscrever no canal Pra gente bater As nossas metas Dos mil inscritos Então até O próximo vídeo pessoal E bye bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí